Sobe, desce, desce e soba Bom dia galera, bom dia Todos que acompanham aí o canal 12 de maio Feliz dia das mães para todas as mães do mundo Do nosso Brasil 12 de maio de 2024 São 5 horas De 32 minutos Cuida, vou cuidar O cachorro vem ali Tendo batida É do lado de cá parceiro O cachorro Cabriando Está tão pinzunhado aqui que o cachorro voltou para habilidade Agora é hora de despejar o BO Tchau e um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau